Misture numa taça grande 200 gramas de flocos de aveia, 100 gramas de arroz tofado, 100 gramas de amêndoa laminada e 50 gramas de pedres de abóbora. Polvilhe com canela a gosto e mexa. Derreta 150 ml de mel no microondas durante 30 segundos e deite-o sobre a granola. Envolva tudo e depois passe a granola para um tabuleiro de ir ao forno, espalhando-a bem. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 20 minutos e está pronta. Quando retirar a granola do forno, deixe arrefecer e depois guarde num frasco hermético para que se mantenha crocante durante mais tempo.